Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Onde é a câmera amanhã? Sei não, se blogueira é não. Eu sou Mariana, ajuda. Cadê? Peraí, mãe. Onde é? Peraí. Oi minha gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei né, o que é para você e para vocês que... Ah, não sei não, calma. Oi minha gente, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estão assistindo o nosso canal. Vamos fazer um almoço aqui, né mãe, hoje? É uma feijoada. Minha mãe tá aqui cortando os ingredientes. Eu sou Maria, que auxilia a cozinheira. É, minha gente, porque a gente acha que a Ana Maria Braga, né? A Ana Maria Braga sempre tem uma ajudante, porque o nome dela é Maria, né mãe? É. Aí ela auxilia Ana Maria Braga, então eu sou Ana Maria Braga e minha mãe é Maria, né mãe? Sim, sim. Então hoje vamos de feijoada, um arrozinho maravilhoso, né? Aquele que eu já ensinei aqui para vocês. E um franguinho. Então aguardem que vocês vão ver a comida mais magnífica que vocês vão comer na vida de vocês, entendeu? Ai, tô sem maquiagem, né? É isso, entendeu? Eu gosto de aparecer assim para todo mundo ver que todo mundo é normal, todo mundo é real, todo mundo é humano. Não, gente, entendeu? Arrumar o cabelo também é bom, mas eu tô dessa, entendeu? Eu não quero saber, não quero saber. Tô aqui cuidando da minha boca, que tá toda rachada. E é isso, vou mostrando para vocês aqui o decorrer do almoço. Vai ser um almoço bem magnífico, um almoço mesmo digno de ser feito por mim mesmo, né? Vai ser digno de ser feito por mim. Né, rainha do Brasil? Sim. Essa aqui é a mulher mais maravilhosa do mundo. Como é seu nome? Maria. Não, o real. Elisângela é o máximo. Elisângela é a dona do Brasil, bebê. Então eu e ela hoje vai invadir a sua telinha para fazer um almoço bem magnífico, digno de ser feito por nós, entendeu, bebê? Dá tchau, bebê. Tchau, minha gente, até daqui a pouco. Minha gente é babada, ó. Lado bom, lado ruim. A primeira coisa que vocês têm que fazer, minha gente, é escaldar a charque, a carne seca, sei lá como é que vocês chamam, entendeu? Jabá. Jabá também? É. Pronto. Deixa aqui escaldar para tirar todo o sal dela. E, ó, estamos cortando aqui, né? Minha mãe tá cortando. Mãe, tá muito grosso, não. Tá, não, menina. Não, mãe, tem que ser menos. Corta no meio, assim, ó, a metadinha. Quer ficar muito pedaço, não. Pra botar no prato pra comer, mulher. Mas é grosso desse jeito, mãe. Eu não corto esse jeito, não. Então pega aqui, assim, e corta assim, na metade. Corta no meio, né? Ai, mãe, essa é a minha mãe, é uma rainha mesmo, viu? Ah, a gente vai usar também folha de louro, tá? Pra fazer o feijão. E é isso, eu vou mostrando ao decorrer. Mostra o restante. Ah, folha de louro a gente usa. Aí cominho em pó. Pimenta do reino e tempero baiano. Tá, minha gente? A gente vai usar aqui, ó, bacon também. Vamos lá, vou mostrar a paloma aqui rapidinho pro povo. Vou mostrar a paloma que a paloma tá mais bonita, não tá com a cara cheia de espinha, não. Então sou eu. Oi, Preta. Oi, Mi, tudo bem? Mi tá bonita? Mi tá bonita. O que foi que tu pensou? Não, Mi tá bonita. Só essa é marca de espinha, mas continua linda. É, é. Essa é marca de espinha, mas isso aí. Ó, um bicho que tu me mordeu aqui, ó. Ai, nossa, porra. É, é, faz mal não. É, já já eu chego lá pra tu. Gente, eu tô aqui seitaria, porque eu tô com um pouquinho de cólica. Aí quando ficou cólica, a minha pressão baixa, eu tô aqui. Sentadinha. Onde é a pressão de... Ontem a pressão da irmã de André baixou. Ela cortou o dedo. Ela ficou tão branca, gente, que... Ela já é branquinha, né? Mas ela ficou tão branca, ela começou a se peidar. Essa daí é nossa amiga mesmo, viu, Mi? Que toda a gente que peida. Paula, bom dia. Caiu, começou a se peidar. Ela te imitou, né, pá? Ela me imitou. E é isso, gente. Daqui a pouco eu tô lá. Beijinhos, tá? Vamos lá. Essa é agora. Gente, agora vamos fazer o quê, Mi? Tu que é a chefe. Eu sou a semear. Minha gente vai começar agora a fazer a feijoada, o arroz, tudo. Então, galerinha, vem com a gente. Tu que já mandou o Freud rodar a vinheta? Não, pode perguntar. Então, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, deixa o like. E, Freud, roda a vinheta. E, Freud, roda a vinheta. Na minha cama. Ai, minha gente. Mira, ela vai se casar. Isso era o conteúdo do canal. Tu já falou, moleque. Não, não vou me casar agora não, né? Eu ainda tô noiva. Mira, ela vai se casar. Ela tá noiva, gente. Ela não falou pra você. Você achando que ela só tá namorando. Eu sempre falei que eu tava noiva, bebê. Tu falou? Eu falo namorado. Mas ela tá noiva. E só falta me dar um sobrinho. Lé, tu juro. Minha gente, olha. A senhora vai me dar um primeiro. Minha gente, olha. Meu cabelo tá esse lado aqui seco. E esse lado aqui hidratado. Mas eu hidratei os dois lados. Então, eu vou lavar meu cabelo. Hoje eu vou lavar meu cabelo. Mas vamos começar. Tá branco, branco, branco. Vamos começar. Olha a minha sardinha. Meu Deus. Ô, mãe. Aprendi nisso, não. Olha o que aconteceu. Ô, mãe. A senhora já fez as coisas ali. Ficou feijão. Eu vou ter a casa. A senhora já fez o feijão. Tá bom, deixa eu ver. Olha ali, ó. Minha gente vai mostrar. Minha foi e fez. Ô, maminha. Minha, ela ia mostrar. A senhora já foi e fez. Vai, deixa a bichinha. Ó, eu vou virar a câmera aqui. Peraí. Tá. Eu ia fazer o que eu ia refogar. Eu ia fazer bem direitinho. Vai, Minha. Vai começar a fazer o que? Calma. Manhã são os sete meses. Aí ela é abraçada. Vou pegar uma filha. Tá. Minha são os sete meses. Eu também abraçada. Ó, gente. Aqui já tá a charque, ó. Tá fervendo. Ó. E aqui já tá o quê? Acho que o feijão, né? A charque e a calabresa, né? Não. Filma aqui. Gente, é aqui. Tem que refogar. Isso aqui. Deixar bem fritinho. Manhã não faz igual a mim. Ela já jogou tudo aqui. Deixa bem fritinho tudo. Bem refogado. E... Depois joga o feijão, né? Depois joga o feijão. Com as verduras. Não, com a verdura não. Só o feijão. Aqui ela colocou o bacon. Mas já que já tá aí, né? É, já que já tá aí. Mas calma. Vem, Minha gente. Vocês vão pegar a calabresa e o bacon. Vai fritar muito bem. Deixa bem frito. Bem frito. Bem frito. Quando estiver bem frito, vocês vão pegar, ó. E vai colocar o feijão. Quando jogou o feijão, coloca água. Até cobrir tudo, né? Até cobrir tudo, né? E depois vocês vêm com a charque. Que tá aqui, ó. Vou pegar essa charque e vou escaldá-la. Pera aí. Não pode ser assim, tá? Não precisa botar água não, viu? Acho que deixa ela ver essa charque. Que é pra tirar o sol. Porque, gente... Charque tem muito... É muito salgado. É muito salgado mesmo. E estragar o feijão. Tá embassando aí, não, pô? Porque fica muito salgado e estraga, sabe? Fica, tipo... Uma coisa sem necessidade, galera. É verdade, Minha. Sem necessidade, nada. Não pode ter... Nada pode ser necessidade. E eu tô aqui. Hoje eu tô de frost. Hoje eu tô filmando. Ó, minha gente. E aí a gente vai jogar essa charque, carne seca. Essa aí, lá. Quando você parla aqui. Tá ligado, fogo? Tá ligado. Com tudo que você joga, com tudo que você joga, você dá uma misturada. Ai, Minha, nossa cozinha tá ficando tão linda, gente. A gente já mostrou aqui o tour, né, Minha? Já mostramos aqui o tour da Casa da Praia, que a gente tá na Casa da Praia. E... E se você não assistiu, vai aqui na descrição, vai estar o link do vídeo da tour. E é isso, gente. Vocês vão... A gente vai fazer várias vincanas aqui. Gabriel vai vir pra cá, né, Mi? Dani vai vir pra cá. Vai estar o bom de toda aqui. Então a gente vai viver parte da nossa vida aqui. Porque a gente gosta de ser livre, minha gente. A gente ama correr, brincar, gritar, fazer zoada. Então essa casa foi perfeita pra gente. Ô, Mi, tá me pegando. Ah, me pegando bem direitinho, hein? E aí, Fizzeita? Agora, Mi, tá o quê? Tu tá mexendo, né, Prita? Imagina, minha gente. Já aqui tem carne seca, shark, como a gente fala, né, do Nordeste, calabresa e bacon. Eu vou colocar uma folhinha de louro aqui. Ô, gente, já tá assim, todo cobertinho, ó. Porque a água tem que cobrir mesmo, né, Mi? Porque depois seca, né? Depois que serve. Aí ela tá aqui pegando uma... Cadê? Ela tá pegando a folha de louro. Calma, ó, de macumeramento. Vou jogar algumas assim, ó. Só pra dar um sabor. Diferenciar do que é o que a gente precisa nesse momento. É verdade. Ah, gente, eu vou jogar algumas. No tanto que eu joguei... O homem. Já vai! Recebe ele aí, manha! Com tudo que eu jogo... Filma aqui, pá. Com tudo que eu jogo, eu vou afundá-lo. Eu vou fechar pra dar depressão. Eu morro de medo pra dar depressão. Aí eu vou perguntar... Antes de fechar... Cadê a tampa? Tá ali. Cadê? Tá ali. Calma. Minha gente, antes de fechar, eu vou perguntar à minha mãe se tá bom, se debaixo pro livro, que eu tenho medo. Aí minha mãe vai falar que se tá bom ou não, entendeu? Vai. Não pode, não pode, você já me filmou. Eu não quero. Ai, desculpa, porque você é a princesa da Inglaterra. Obrigada. Aí eu queria filmar pro meu pai, que ele é teu fã. Dá um beijo pra ele. O nome dele é Paluca. Paluca, grande beijo, meu amor. Olá, pãe. Eu tô com a princesa da Inglaterra, ó. Desculpa, princesa, olha. Não, calma, amor, viu? Ai, garota. Pãe, eu tô com a princesa. Sai, garota. A questão é só uma, gente. A gente pega o alho. Deixa eu ensinar pro curso. Ô, menina, porque tu tá ralando o alho se tem um espremedor de alho? Não tem. Tem sim, eu comprei ontem. A ver. Vou pegar agora. Tá pra isso, não. Tá lá. O que é isso, Mirela? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá muito diferente essa panela. Tá não, menina. É normal. Tá, eu tenho medo. É normal. Então, tu vai nem cozinhar, Mirela. Não, é normal. Ai, tá repreendido. Olha, minha gente. Ela tá ralando o alho. Mirela, isso é normal. Minha gente, alguém avisa a Mirela aqui nos comentários que isso é normal. Pela misericórdia, Mulela. Eu não confia, gente. Porque um dia, quando ela te pressa, eu não chorou na tua casa, ela não foi preta. Ainda mais essa. Os níveis, é igualzinha. Pronto, aí tu vai espremer quantos alhos, Mirela? Minha gente, muitos alhos. Que é pro arroz, com bastante alho. Aí, 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 daqui a pouco a gente volta. É, daqui a pouco a gente volta. Tchau. Minha gente, Mirela é medrosa, eu também sou. Aí, mãe, agora vai tirar a pressão, mãe. Como tira a pressão? Tem gente que bota debaixo da água, mas eu não gosto. Eu gosto de ficar tirando assim, devagar. E é sobre isso, gente. Já, já a gente volta. Quando ela tirar a pressão todinha, quando eu vou ficar aqui, não, tá arrependido. Olha, gente, mãe, a gente já tirou a pressão, agora tu tá fazendo o que, né, Lasca? Vou colocar no alho aqui, vai ser pro feijão. Ô, Mito, vai fazer pão de alho, né? Não. Ela vai fazer pão de alho, gente. Não, mas é pro tempero do feijão. E aqui é o arroz. O arroz, como já sabe, que eu já ensinei, né, a gente vai dar só o azeite. Colocou um pouco de azeite, ó. A gente vem ligando, gente, porque o tanto que a gente liga, não importa o que é apertar com pressão no botão. É verdade, Nicole. É verdade, porque quando a gente aperta, é uma coisa mais diferente, porque o movimento filma aqui rapidinho. Olha, gente, é isso aqui, ó. É rápido, jogo rápido. Rápido, prático e veloz. E eficaz e veloz. Olha, gente. Eu lembrei de Felipe agora. Rápido, prático e veloz. Se quiser lembrar, é só falar com nós. É, gente, ela tá brincando. Ela já sabia muito brincalhão, essa Paloma. Desde mais nova, gente, é assim, virada. Desde o ventre, né, Mi? Desde o ventre de Cláudia. Ela tem esses pontinhos cebozos de falar coisas erradas. Conta pra gente, pai. Eu, quem é mais cebozo das três? Mirela. Mirela é a mais ceboza das três. Porque é bem surdo. E eu sou a mais ceboza de Mirela. Eu sou a cria de Mirela. É, porque as interdécias, entendeu? E que se estiver achando ruim, liga no pobreminha. Qual o número do pobre, Mami? R$19,00, né? O número do problema é R$19,00. Chama aí, chama nós. Sou da polícia. Chama a gente no zap. Gente, eu vou fazer aqui o arroz. É uma coisa... Eu gosto de fazer, sabe? Uma coisa assim, mais tempero de mãe, né, Mi? Como tu vinha me falado. É, coisa antiga. Como se estivesse na casa da sua avó. Lembra aquela avó Joaninha? Aquela avó Maria? Aquela avó... Vó. Então, na casa da sua avó, você comia o quê? Bolo? Você comia cuscuz? Você comia pão de queijo? Fala, por favor. Inclusive, a gente pode fazer um bolinho, né, Mi? Pode. Tu acha que com essas bananas aqui, tá aqui, dá pra fazer um bolinho de banana? Dá, com queda de cabelo, olha. Tá vendo? Puxei aqui, tá meus cabelos todos. Olha. Queda de cabelo. Lavei a mão pelo comer. Não, eu vou botar o tempero aqui. É, Camille. Deixa eu ver, não, gente, tá? É que tem. Hein, Mi? Tu acha que dá pra fazer um bolo de banana? Um bolo de banana ou então um bolo normal, né? Pra comer de manhã. Eu não estou comendo, tá, gente? Porque eu emagreci muito. Eu só... Eu só engordo comendo comida saudável. Lá pra ele tem quem quiser. Ó, tu já tá fritando o alho, né? Sim, refogando. Já deu uma fritadinha pra eu ir filmar? Sim, Alisandra. Ó, gente. Já deu uma douradinha aqui no alho. Vou fazer o arroz. O arroz, ele deve tá por aí, ó. Aí tem feijão. Pera aqui, ó, o arroz aqui. Figura aqui. Não, palma. Não, esse não, pai. Ó, aqui o arroz, né? É o outro. O aberto, tá vendo ela errada, gente? É esse aqui, o arroz. Ela veio mentir. Essa mina tem muito... Errar se o jeito agora é o quê? Errar se o jeito agora é mudar, né? Ó, gente, como nossa cozinha... Nossa cozinha é cozinha... De... De... De vó mesmo, ó. O garrafão ali. Só faltou o forro pro garrafão e pro botijão. Mãe, ela tá querendo comprar. Vai comprar. Mãe, ela tá querendo comprar, minha mãe. Sem querer botar pra trás, sem querer ficar de muito mimimi. Você vai pegar o sal. O tanto que você abrir... Olha, olha. Ô, Mi, por que tu vai abrir assim o sal? Porque eu não gosto... Olha aqui, tá batice. Nasce de sete meses, foi? Não, olha. Não, tu nasceu de nove... De oito... Olha, rapidinho aqui, ó. Jogo rápido comigo, gente. Não é muito sal, não. Não, é uma colé. Uma colé de sal. Vou dar mais um pouco até... Tá, gente? Gente, além de ser pão de alho... Vai vir agora... É, vou achar água e sal. Água e sal, isso mesmo. Gente, olha... Miral, mexe aqui do meu, porque senão eu vou dar na tua casa. Ah, tá. Fica sem toque. Eu percebi, né, gente? Ela tem toque. Ai, tu vem acrescentando o que, Finha? Não, ela não vai acrescentando nada. Cale a boca. Você tá muito cheia de libertinagem. Eu sou mais velha. Então você tem que me respeitar. Gente, eu já ensinei o troco. A mais velha é Marielle. Sou eu também. É isso, pá. Quem nasceu primeiro? Minha gente, a bicha é tão boa que ela tava botando esse lado aqui que tava fechado. Bota o replay aí, Frois, na moral. Não, Frois, não bote não. Só vou demitir você, viu, Frois? Olha, gente. Dois negócios de arroz, tá ótimo. Duas xicaradinhas, né, Mi? Xicrinha. Duas xicrinhas. De arroz. De arroz. Olha, gente. Como cai, tá vendo? Porque tem que ser o jeito certo de botar. Agora eu vou mexer. Mexe, Finha. Olha, o arroz com alho bem dourado. Não tem erro, gente. Pode passar, meus amores. Olha. Tá vendo? Coisa mais bonita. Aí tá pronto já, né, Mi? Não, vou... É. Não pensei de água, não, né? Não, vou colocar três xícaras, tá, gente? Botar bem, porque acho que André e Maria vão estar com fome. Aí nós vamos procurar uma... Aí mexe, ó. Mexe, mexe, mexe com o irmão. Mexe, mexe, mexe com o seu. Mexe, 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 mexe a cabeça. Não sai comigo. Mexe bem. Sempre tem que colocar o dobro do que eu coloquei. Ensina aí, tá? Gente, ela colocou três xícaras de arroz, ela vai ter que colocar seis xícaras de água. Porque sempre que ela coloca a xícara, ela tem que colocar o dobro. Então, se você fizer um arroz e colocar só uma xícara de arroz, você vai ter que colocar duas xícaras de água. Entendeu? Vamos cozinhar bem, não ficar durinho. Olha o efeito, Luí. Falou. Não vai ficar nem mole e nem dura. Vai ficar no ponto certo, ó. Então, aqui tem seis xícaras de água. Seis xícaras de água. E é o dobro. Agora eu vou colocar até uma mais. Seis xícaras. Ó, cobriu, ó. E agora é só deixar aí. Até secar, ó. Não, gente, ela vai ficar no chão e fica se apateando em cima. Aí ele vai cozinhar. Vai fechir o teu arroz. É, porque agora ela vai ficar aqui, não. Vai ficar onde? Vai ficar na cabeça de zão, já. Aí, falou da mãe. Ó, brincadeira, mãe. Bora. Bora. Vamos provar o sal, né? Abençoados, olha, gente. Perfeito, divino. Prova aqui, Amarca. Meu Deus, não provou não, eu menti não aqui, gente. Olha. Subou o ar. E aí? Tá perfeito, divino. Pronto, agora não é muita brincadeirinha. Minha vida não é uma brincadeira, não. Eu brinco assim, não. Eu sou assim. Se não é, tu é o quê? Sou sério, não é uma palhaçada, não. Qual foi? Vai. Gente, ela era comendo um feijão. Tu já comesse, hein? Um feijãozinho bem temperadinho, com gosto de família, de saúde, coisa boa, leve. Arroz e feijão, né, gente? Rapidinho. A típica comida, gente, brasileira, né? Eu que morei cinco anos nos Estados Unidos, senti muita falta de arroz e feijão. Como mora lá nos Estados Unidos? Gente, lá, né, a gente não tem muito costume de comer o arroz e o feijão. E os restaurantes brasileiros são bem caros, né? Então eu optei por voltar pro Brasil mesmo, pela comida, porque eu sou muito brasileira. O feijão derreteu todinho, passou muito tempo. Quase, derreteu todinho o feijão, quase. Mas tá ótimo. Será que não tá com ela maior? Tem não, né, Pá? Tem não. Gente, vamos pro tempero. Aquilo é um negócio de jogo rápido. Antes o meu tempero era um, agora já virou outro. Qual o teu tempero, Mi? Vou ensinar pra vocês agora. Quem tá preparado? Olha, ela tá pegando uma cebola, né? Vai na rama. Ela pegou uma cebola, ela pegou a peixeira, cortou a cebola, corta o seu dedo. Você tá doidinha pra cortar o seu dedo. Olha aí, ó. Olha aí, corte. Tá arrependido, mulher. Deixa de ser assim. Que mulher baixa. Se põe no seu lugar, mulher. Brasil, tá vendo? Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem fala. Brasil. Ela lavou a cebola, olha. O nome do teu sócio. Eita, aqui a gente faz o patrocínio de tudo, né, gente? É, porque a gente tem assim. Tudo isso aqui, quando eu sou mulher, tá vendo dinheiro por tudo. E não é, nega. Todas as marcas você vem, tá recebendo dinheiro. Tá bom, hein, não tá, vi, nega. Porque a gente nunca mostra nada de graça, que a gente é muito famosa. É. Tudo que vocês estão vendo é tudo. Tu é tão famosa, né, Miki? Tu foi pra tacadão, falasse que participasse do... Da real. Da real, e que a mulher nem ligou. Ninguém olhou pra minha cara, mulher. Mas liga não, preto. Eu te conheço, eu te reconheço. Vamos comentar o nome do meu nome. Mirela Santos da Silva. É, ela. Ela tá cortando a cebola, gente. Vou dar até o zoom. Na forma que ela corta a cebola, porque é uma forma mágica. Brasil, mostre a tua cara. Quero ver o que fala. O Brasil tá vendo. O Brasil tá vendo tudo. Sempre me lembra foi isso, trabalho na televisão. Tu fazia chuchinha, né, não me contou na criança. Corta de franja. Ela participou de chuchu, ela fez, quando ela era criança, ela fez o comercial da Júcio Johnson, da Lipogloss, do Danoninho. Tu era aquele pinguizinho, né, Miki? Eu já fiz também o comercial de arroz com a minha mãe, a televisão. Eu era a menina. Da Avon também tu já fez, não foi no Dia das Mães. Tá vendo? Só vai ser alho e cebola, gente, o tempero. Isso é o tempero do que, Miki? Do Nordeste. Não, do feijão. Tempero do feijão, gente. Não, nada mais do que isso. Não coloque mais nada. Só o que eu disser pra colocar, vocês coloquem, tá, gente? Tem que confiar em mim. Quando a gente tá fazendo uma receita, a gente tem que seguir tudo. Nunca do nosso jeito. Cuspir. Cuspir. Por isso que eu tava fazendo uma chuva aqui. Crascar. Gente, nunca do nosso jeito. Siga do jeito da cozinheira. Quando a cozinheira diz, coloca meia xícara de azeite, você coloca meia xícara, tá? Gente, é o seguinte, quando eu tiver refogando aqui, pra não ficar muito longo, a gente vai ter que desligar um pouco. Ou quando refogar e tá no ponto certo, eu chamo vocês. Vou colocar um pouco de tempero baiano aqui, tá? Ó. Só pra dar um enxame mesmo nesse feijão. Gente, um pouco de pimenta, tá, gente? Nada muito exagerado, pra não ficar muito picante. E mexe, né, Mi? E mexe. Vem mexer. Por enquanto que ela tá ali, eu vou mostrar aqui. Aqui na nossa casa tem um pé de salsinha, ó. E várias outras coisas, mas essa daqui é a única que eu sei, porque eu compro com o entro, aí vem isso aqui dentro. Gente, aqui é só o mato. Só o mato mesmo. Olha isso. Se Lazaro queira se esconder aqui, meu velho, ele se esconderia, viu? Porque eu não enxergo nada. Eu sou cega. Ó, tem pé de cacau aqui. Cacau ali, ó. Vou filmar pra vocês eu tirando o cacau. Ou não tiram, que a gente não vai nem usar. Ela só vai estragar. E é isso, voltei, Mi. Tá, voltou. Agora o tempero já está pronto. Vai estar bem refogado. Vou deixar aqui, ó. Vou acrescentar o nosso feijão. Tá bom. Olha, eu vendi agora a gente vai mexer. Vai deixar esse feijão refogado pra poder pegar o gosto, o sabor. Aí vai fazer o quê? Ligar de novo, hein? Vai deixar aqui até ficar bem... Bem coisado, minha gente. É que amanhã ela deixou, vou ter muita carne amanhã. Porque é uma feijada de respeito. É isso mesmo, de respeito. Pronto. Aí tu vai fechar de novo? Não, ainda falta fazer, vamos botar mais algumas coisinhas. Deixa eu dar uma mexida, né? A mistura vai ser o quê? Gente, ó, vamos cortar aqui coentro. Tá, porque aqui quem não destino sabe que isso aqui dá uma vida. Ó aqui, gente, a salsinha que tem ali no pé que eu acabei de mostrar pra vocês. É mentira, vem a gente, essa aqui a gente comprou. Não, mas é a mesma dali, ó. Tá, eu ia mentir aqui com ele desmascaro. Não, não, minha, a mesma dali. Gente, é a mesma, mas isso aqui foi comprado, eu ia mentir. Mas eu desmascaro, vem, ó. Que pantinho, minha, tu cortar. Ai, eu nem ligo, ó, meu Deus. Me, 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 me ama, me, me ama, me, me ama, me ama, me ama. Ah, é um trava-língua. Me não ama, me ama e nem para não ama, porque vai é mais feio. Tá, não. Olha, gente, o canto dos pássaros, a coisa mais linda. É esse que eu gosto aqui, o nosso sítio. Isso é um sítio, né? É uma casa de praia e do campo mesmo. Hoje vamos tentar acender a laleira. É, a laleira. Laleira. Ó, que pantinho é esse, minha? Pra ficar minúsculo. A gente quer botar em minúsculo, pra não ficar pedaços de folha muito grande. Ai, doido. Eu vou só essa parte de me processar. Não, não é repreendido. Falou disso, não. Pode cortar, pelo amor de Deus, né, Sérgio? Pode, porque ela tem contrato. Enquanto ele tá aqui refogando, a gente vai jogar o poder mágico, que é o coentro. Gente, é porque eu tô elétrica hoje, porque eu tomei café. Ela tomou esse café aqui. Meu Deus, esse café é tão forte. Deus me livre, você nem quer marcar, é tão forte que é. Vou nem falar pra vocês que tem crise de ansiedade no tomar e ficar passando mal, porque eu, porque eu, minha gente, eu tenho crise de ansiedade. Então, quando eu tomo meu café, eu já tenho que tomar meu remédio depois, porque minha filha, o jovem brasileiro do século XXI, viu? Sora na cabeça, viu? Se perguntarem pra mim, qual os seus patrimônios que você tem? Ela fala, então, rinito, finosite, crise de ansiedade. É esses? É não, gente, eu vou falar agora uma casa na praia. Era uma casa de campo, e ao mesmo tempo era uma casa na praia, né, gente? Vamos fazer o vinagreto em mim, pra acompanhar. Sim, vou fazer o vinagreto, mas eu vou decarrar esse frango. Olha, vai, Mi. Pra quem não sabe, né, Roberto? Pra quem não sabe fazer o frango aqui, né? Vou ensinar hoje, tá, gente? Só tirar aqui esse caldinho, pega. Olha o nome, caldinho. Opa, vem cá, tudo varia. Eu não, eu me livre. Ah, então tá bom. Filma só com mim, a minha filha não botou? Tá. Ela botou o frango aqui, gente, ó. Resíduos de coelho, mas tá tudo bem. Vou filmar só a mãozinha dela, gente. Olha, gente, começa tirando, né, estas gorduras localizadas que todos nós temos. Até a galinha tem, tá vendo? Não, não, eu quero me cortar. Vou passar pra fazer isso. Não. Mas tá certo. Bate a mais da faca. Não, não é assim. A gente tá prendendo aqui junto com o bonzinho, na verdade. Ó, tá vendo? Fiz um filé. Aí agora vamos de novo ou não, não, né? Eu acho que dá pra cortar no meio, essa. Pronto, ó. Filézinhos. Corta essa gordurinha. Tá devido. Não, essa aqui, essa aqui não é reto. Aí eu vou cortar esse aqui também. Filézinhos de frango. Ó. Olha isso, tá vendo, gente? Às vezes você pensa que você não sabe e você aprende na hora. Igual a mim, aprendi agora. Ó, os filézinhos de frango. Ela vai fazer isso com o mesmo. Vou fazer isso com todos e depois a gente volta, vai. Descortei tudo. Deixa eu tirar essa bagunça daqui, que eu não gosto de fazer com a bagunça. E agora eu vou colocar um vinagrezinho pra tirar o cheiro do frango, né? Eita, o André não gosta do vinagre, não. Mas ele vai ter sentido o rosto. Ele vai comer de botinha e fechado. Acho que ele tem alergia. Ele é. Eu acho que ele tem. É frescura, é frescura. Olha, André, ele tá vendo, né? Não, só vai tirar o cheiro. O arroz já tá ficando pronta também. E agora falta o vinagrete e o frango. É, o vinagrete e o franguinho. Bota essa panela pra lá, viu? Ou não, bota aqui no meu, por causa da coisa. O cheiro disso aqui tá bizarro. Minha gente, eu vou botar um pouco de vinagre de maçã. Foi o que a gente achou. Só pra tirar o rosto mesmo, tá? Mãe, eu botava isso quando eu tinha pinhoio. É o quê, mãe? Na cabeça dela botava e botava uma sacolinha de plástico. Vinagre de maçã, isso é bom. Morreu de piolho. Passava o pente fino, né? Saía bastante. Saía, até tu nunca teve piolho, não? Teve quatro vezes piolho. Eu já tive uma vez, duas vezes. Peguei com o menininho da escola. Piquei na minha manhã. E comprar o remédio pro menininho também. Bixinho. Tem aí embaixo... Não, tô brincando. Pergunta amanhã, vai lá perguntar. Fala se ela teve piolho. Vou lá perguntar. Zanzá. Zanzá, quantas vezes, mira, ela teve piolho? Ela teve com cinco anos. Teve com... Quando ela estava na escola particular, ela pegou. Mas quando ela ficou sete anos, ela não teve mais, não. E eu, maninha? Poxa, e tu? Tu teve com... Dois vezes, não foi? Foi duas vezes. Tu não era muito piolhenta, não. Que era piolhenta, mas era cessa. Mira, ela pegou quando ela foi entrar na união. Tu teve quando tu estudava em Andréia. E tu teve no raio de luz, acho que tu tinha uns quatro anos. E tu teve também quando tu estava na terceira série. Gente, eu tive piolho. Eu lembro que até meu pai, acho que é careca, ele pegou piolho. Vou ralar alho. Tá? Vamos ralar o alho aqui. Ela ralou o alho, né, Mira? Na bacia mesmo, pegou a bacia, jogou aqui. Simplicidade, hein? Claro, essa bacia que a gente joga a carne do churrasco e tudo. Vai fazer até bom nessa bacia, porque a gente não compra a batedeira, não tá? Muito cara. Dá pra conta. 100 reais, não, não, a batedeira. Não. Pepinha. Desculpa, eu vou fumar daqui, ó. Eu sou Ana Maria Braga. Olha aqui, ó. Mediva, tá bom. Cara, saindo eu? Tá. Gente, vai pra lá, tu fecha que não vai sair a carne, não. É a carne, a frango. Deixa eu passar aqui, o pai. Tu quer que tu fuma um pouco, vai fazer? Um pouquinho? Não, porque eu tô com a mão suja. Tá bom, vai. Você trouxe uma porcura de tempero baiano aqui, tá? O nome nordeste, o nome da Bahia. Porque as comidas da Bahia, minha gente. Minha gente. Se eu morasse na Bahia, eu ia virar uma bolinha. Pô, quem chegou? Peraí, rapidinho. Um meliante. Uma maloqueira invadiu nossa casa. Vai pra lá, senão você vai achar ruim quando eu for dar em você. Vamos lá pra lá. Por favor, senhora. Sai da minha casa. Vai pra lá. Por favor. Meu Deus, ela veio com o bonde. Não, contrataram a gente. Pra gente não estar aqui. Contratou não, mulher. A gente não precisa não. A gente não tem nem dinheiro, filha. Vamos, deixa a coisa. Vem. Olha o outro meliante ali. Me roube não, senhor. Por favor. Sai correndo, caralho. Ai. Vai a fecha. Vai a chuva, menina. Menina, morre. Tem um filho. O que é a senhora tem que falar desse meliante que entrou na nossa casa? Tá vendo aí, é? Vai. Deixa eu fechar a porta, né, menina? Que aqui a pessoa entra. Fecha a porta. Ó, gente, eu vou colocar um pouco de açafrão pra dar cor. Tu colocou a pimenta do reino? Já coloquei. Açafrão e um pouco de... Orégano. Orégano, que eu amo. É um frango. Acho que combina. Olha o que vem, amor. Tá vendo, gente? Esse é o tempero que eu gosto. Que o Brasil, ele precisa fazer. É com a mão. Mãos de limpas, né, gente? Gente, o que eu tô com a mão? Eu tô ralicando o suvado. Mentira, eu não vou ser suvado. Ela tá querendo me incriminar. É algo que eu não fiz, né? Ela tá procurando aqui um outro tempero. Eita, peste. Deveria ter uma nova atualização, né, Mi? Do telefone, tipo, assim, te encheram? É verdade, pá. Gente, a gente tem que deixar aqui marinando. É marinando que fala, Márcio. Márcio, descansando. Ó, gente, o meliante. Roubei. Invadiu a casa e tá ainda tomando cerveja. A minha cerveja. O meliante me achou na praia, tá ligado? Ah, e aqui só tem meliante de ajuda. Tu vai ajudar. Um ajuda também. Vamos assar agora, tá? Vamos assar. Ó, já tá aqui. Sai daqui, vai chorar. Já tá aqui com o azeite. Depois tu vai virando e colocando mais. Daqui a pouco a gente volta, gente. Por enquanto eu vou arrumando a mesa. Já tá aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL